Fala galera, meu Deus do céu, já vou começar aqui o vídeo de manhã antes de ir pra aula, ainda tem um tempinho Hoje é o vídeo especial de 100 coisas, e o que vai ter de especial? Ainda não sei, sei lá, tá desaparecendo o Sr. Gay aqui? É, eu não dormi e hoje eu tenho teste, caramba, acho que vai ser tranquilo Acho que vai ser 100, vai ser em comemoração a nota que eu vou tirar nesse teste, esse mesmo Mas eu tô cansado, vai ser só 3 horas de aula, mais o teste, depois eu vou voltar pra cá e dormir Tranquilo, esse papo tem um sonho lúcido, agora eu tô lavando a louça, né, porque eu tive um café da mão maravilhoso Com ovo e queijo, queria me presentear por causa desse dia especial Então é isso, até o que vai acontecer hoje, vamos ver se vai acontecer alguma coisa errada Fala galera, peguei água aqui agora, tomo intervalo Depois do teste, acho que fui tranquilo, bemzão, acho que vai ser fácil Uma carta de reclamação Easy Reclamei sobre uma máquina que tava com defeito Muito fácil, já tinha feito antes, eu acho Hoje eu joguei bastante Rockstone Tipo, já joguei, né, são só 10 da mão, já joguei bastante Fiz um deck novo, foda, tipo, desencantar um bando de cartas, cara, dá uma dor no coração Desencantar as cartas douradas, porque deu um pó extra Mas agora eu tô com um deck brabo e vou ficar subindo na ladeira Até eu não puder mais Dizendo de sorte Bom, vou voltar pra interação social Valeu Fala galera Uh, que beleza aqui Gente Eu acabei de voltar da aula, de primeira parte da aula, gostei até na segunda Cara, o Serguei aqui, tá aparecendo, né, porque porra, é esse vídeo especial Não podia faltar a presença dele A mãe também quer aparecer, coitada, ela ficou com ciúmes Fala galera Ela ficou com ciúmes que eu falei que o Serguei é a estrela do show Peraí Ai Ela não quer aparecer Elas estão fazendo um bando de palhaçada aqui, na hora que eu vou gravar, não querem aparecer Enfim Cara, o Serguei quase me matou hoje Tipo, a gente tava lá na aula discutindo sobre Sobre o que mesmo Sobre o que mesmo Sobre o que você discutiu na aula Sobre o que nós discutimos na aula Sim Sobre o que nós discutimos na aula Eu não me lembro, mas eu lembro que ele falou alguma coisa Oh, fala inglês Ok Eu não entendo você Eu vou traduzir com você depois, mas eu preciso terminar aqui É, não, não, eu não sei Aí ele falou uma coisa Que eu comecei a rir Tipo, o pessoal que me conhece Quando eu começo a rir daquele jeito, que eu fico sem parar por meia hora Eu comecei a suar de nervoso Porque o professor é muito, é muito estressado Eu achei que ele ia, tipo, me descer a... Eu achei que ele ia me descer a porrada E eu tava rindo muito Eu tava, tipo, suando Morrendo de rir Cara, eu não conseguia parar Foi bom demais Esse cara aqui quase me fodeu Enfim Se precisava falar isso, já volto Fala galera Comecei a gravar aqui de surpresa pra variar Então A gente tá gravando aqui com a Maia Vou mostrar pra vocês depois Os vídeos que a gente gravou junto Foi muito engraçado, né? Não? De que? Que é muito chistoso ou muito engraçado? Os vídeos do Snap Ah, é muito chistoso Enfim Muito engraçado O vídeo sem tá sendo maravilhoso Que a gente tá, tipo, 100 horas esperando na fila do banco, né? Hace uma hora que estamos esperando Cara E estamos em o número 375 e tenho o número 15 É, a gente tá ferrado pra resumir aqui Eu ainda não almocei Mas hoje vai ser bom porque a gente vai beber rum, né? Estamos em Dagiado Como foi o nome? Entediado Empediado 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 Com tea Espera, posso dizer isso aqui? Entediado Ah, Entediado Funcionou Até mais Gente, puta que pariu A gente não tá bêbado Mas olha só a merda que a gente tá vendo aqui É, a gente tá fazendo um trabalho agora E não tá rendendo nada, né? Não é suposto tudo É, a Maia aqui é doida Fica mostrando aqui Fica falando que o Mark Zuckerberg é Homem-Lagarto e tal Doidona ela Né, Maia? Enfim Descobri um link Pra baixar vídeo no YouTube Agora vou conseguir fazer mais Mas Fazer umas editagens Edições mais legais Então Então a pessoa fazer um vídeo especial Tipo, comeração dos 100 Então tipo Deixa aí nos comentários Os seus vídeos favoritos do canal Que eu vou fazer uma montagem E postar Provavelmente amanhã Os que vocês selecionaram Que merda galera Direi que hoje foi digno de um especial de 100 vídeos Fala galera É Fala galera Oi 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 Infelizmente não gravei tudo Tipo, porque eu tava me divertindo Eu gosto quando isso acontece às vezes É Just a second guys Don't interrupt me Don't interrupt me E ainda tá de pé Vocês podem botar aí Nos comentários Os seus momentos favoritos da história do canal Que eu vou fazer um vídeo especial pra vocês Então aí eu vou me despedir Ainda não tomei banho Tá Caraca, quase meia-noite Meia-hora pra meia-noite E valeu É Detalhes pessoal O vídeo que vocês querem Tipo, por favor Valeu galera Just a second Ok, ok It's better actually Valeu galera Se vocês quiserem o vídeo Que eu falei várias vezes aqui É Fala pelo menos o número do vídeo Por favor, obrigado